Capitão aqui! Pessoal, estamos de volta com o terceiro episódio da nossa saga aqui no Subnáutica. Já vou deixando o likezão brabo nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito. Vamos continuar aqui com o nosso episódio 3. Já fizemos bastante coisa aqui no game. Já temos aí o nosso Siaboff. Vamos começar aqui o episódio já tendo uma mensaginha do rádio ali também. Vamos conferir o que é. E bora aí para esse episódio insano. Capitão aqui! Pessoal, no ano de 2025 será lançado o Subnáutica 2, cooperativo para 4 jogadores e Day 1 no Game Pass. E por conta disso eu decidi trazer uma série atualizada para vocês de Subnáutica do começo ao fim. Para você que não conhece o game e quer conhecer aqui no canal, vamos acompanhar aí e ver várias coisas sobre o Subnáutica e zerar a história completa do game em vários episódios. Então esse aqui é um dos episódios e na playlist do card aí vai estar lá completinho todos os episódios dessa nova série em comemoração aí ao anúncio do Subnáutica 2 que chega no ano que vem. Lembrando também que posteriormente eu vou trazer uma série do Subnáutica Below Zero, que é outro jogo nessa saga. E sem mais delongas, bora para o vídeo! Beleza pessoal, temos uma mensaginha aqui. Vamos ver qual é que é. Subnáutica 2. Transgovernamental Certo Beleza, e nós temos aquela localização lá, né? A 1300 metros Terra seca Ok, ok Ó, liberamos inclusive aqui O tal do aerogel, né? Eu lembro que isso aqui vai ser útil pra alguma coisa em breve Vamos ver aqui como é que tá as receitas Beleza Sinalizador, ah, o sinalizador eu não liberei a receita dele ainda, né? Tava querendo fazer Mas nós não liberamos ainda Bom, antes de mais nada, vamos pegar uns peixinhos aí de água Como sempre Vou aproveitar e pegar uns piper também Pra fazer alimento Alimento E depois a gente vai checar aquela localização lá da terra Cadê o peixe de água que eu não tô vendo? Ué, esse troço aqui É do Sea Glide Deixa eu pegar uns Titanes aqui Ó, achei aqui um de água Beleza Tem mais um aqui, ó Tem mais uns pra cá Nossa, esses daqui tão tudo juntinho Pega 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 Fazer o máximo de água Possível pra ajudar agora Ah, a inventária tá cheia Tá Vamos lá fazer um bocado de água Mais um episódiozinho Insane Pela frente A gente vai pegar um kit também daqui a pouco, né? A gente fica com mais kits no inventário Tem até que recuperar um pouco a saúde ali Beleza Vamos tomar aqui Show de bola Eu tenho sal aqui, deixa eu ver Não, não tenho sal Deixa eu pegar pelo menos um aqui Pra fazer uma comidinha que vai durar pra sempre Com o piper Fazer uma comidinha comum também Vou usar esse kitzão médico aqui Pegar outro Aí, beleza Agora tem os status Estão Um De bola Vou guardar mais coisa aqui, né? Beleza Beleza Ali meus baúzinhos Pra guardar mais coisa ainda Aqui já notou Tá Eu preciso fazer mais um baú desse aqui É só titânio Bem de buenas Um, dois, três, quatro Eu também tô precisando de uma bateria pro meu Cia Glide, né? Meu Cia Glide já desgastou de novo bastante Dois cogumelos Dois cogumelos e um minério de fogo Beleza Aí, eu soltei mais um baúzinho Vou usar se o jogo deixar, né? Beleza Beleza Guardamos o que deu pra guardar E Bora pra aventura Não sei se essa lanterna envolve no gasto de energia Mas provavelmente sim, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com essa lanterninha dele ligada Vamos lá Terra seca Se não me engano A gente deve ir pra lá Só depois que a gente explorar a aurora Mas eu não tenho certeza Deixa eu ver aqui Caramba Nossa, é bem difícil de ver lá fora Se é morto É, a aurora tá pra lá Esse sinal tá muito longe Eu não sei se é aquela ilhazinha Que a gente tem que ir depois Vamos ver Vamos ver o que é essa terra seca aí Qualquer coisa a gente dá uma luteada nessa região aqui É, eu tô achando que é isso mesmo Eu não sei se a gente deve ir pra lá agora não Mas vamos ir, né? Se o jogo marcou aqui Meu Deus Meu Deus Que medo Que medo Que medo De explorar essas regiões longe assim É isso mesmo É isso mesmo É a ilhazinha É a ilhazinha Acho que a gente não deve ir agora Acho que a gente primeiro tem que ir na aurora e tal Eu não vou ter sinalizador pra marcar esse lugar E eu tô com medo Com medo de ir sem sinalizador A gente tem que liberar esse sinalizador logo Vai marcando os lugares Galera, vão deixando dicas nos comentários aí Vão dando aquela ajuda pro pai Que eu não manjo nada de supináutica praticamente E vamos que vamos Vou pegar isso aqui Vamos ver se vai ter aquela bolinha, né? Acho que nem vai ter agora Vou pegar uns recursos por aí Deixa eu dar uma ida lá na base Vamos ver o que a gente pode construir de lá O que a gente não tenha feito ainda Eita noz Pode regaçando esse amor Eita caramba O peixe doido aqui O que é isso aqui? Sala de scanner, ó Não sei se a gente já completou Ah, a gente já completou isso Do meida Nem acredito que eu achei isso aqui Nossa, agora eu dei sorte Aí, aí, ó Já temos uma coisa pra fazer na base Eu me lembro que esse cortador é muito essencial pra gente ir lá pra Aurora Mas não só ele, né? A gente tem que pegar aquela receita do braço lá também Não sei o que gravitacional Deixa eu ver Esse aqui acho que a gente já liberou Acabou também Vamos indo, vamos indo Um peixão doido aí Um outro peixão doido Eita noz É muito peixe doido pela frente Nossa, acabei de atropelar o Piper Nossa, doido demais É Vou chegar na base e ver o que dá pra gente construir, pessoal Nosso botzinho Vou ver o que dá pra gente fazer E tem mensagem no rádio, né? Vamos ouvir Cápsula de sobrevivência 13 coordenadas Opa, temos mais uma cápsula Isso é bom Isso é bom A gente vai pegar Mais receitas, talvez Ok Deixa eu ver aqui Ó Cortador a laser Falta dois diamantes e um enxofre Eu acho que nós já temos Aqui não tem Deixa eu ver nos outros baúzinhos Eu acho que a gente já tem isso Ó, diamante E vai ter o enxofre também Que eu lembro Aqui o enxofre Ó Já vamos fazer o nosso portador a laser Que é muito importante Maravilha, maravilha Aí, esse canhão de propulsão aqui Que é outra coisa que a gente precisa Pra poder ir pra Aurora Beleza Beleza Acho que por enquanto é só Não sei se a gente deve Criar alguma outra coisa Eu gastei a bateria, né? Pra poder fazer o Cortado a laser Então eu vou fazer mais uma bateria aqui Pra nós Que é a bateria do Cia Glide Pra quando acabar a energia do Cia Glide Deixa eu guardar aqui o restante das coisas E é isso Tomar essa aguinha aqui também Sobrou E partiu Foi lá naquela localização A cápsula de sobrevivência é 13 Esse 13 Eu achei que eu já tinha ido lá Pelo visto não Vamos lá, vamos lá Se a morte tá com 78 de energia ainda Tô suave Olha os peixão doido Ah, mas vocês não conseguem alcançar eu não Meu Ciamor é rápido da bexiga Sai fora, sai fora Eu gosto de passar aqui que dá Dá mais aventura, né? Mas dá hora Tem que tomar cuidado com essas profundidades aí Pra não perrar o nosso Ciamor Nossa, a tripofobia ativada com sucesso Parasita da árvore Ó, tem mais mensagem lá Nossa, que negócio nojento Cheguei mais perto e deu mais nojo ainda O que é aquilo que passou ali embaixo que eu vi Paraca, olha esse bicho, meu Não é difícil de escanear ele Pelo visto Gelerraia Que doido Beleza Não sei se tem algum recurso importante aqui nesse bicho Ai, não acredito que eu bati Nossa, cheio desse bicho, ó Essa raia doida Ó, vai dar pra chegar com o Ciamor até lá GG O que são esses troços aqui? Deixa eu ver Ah, aqui tem lítio em abundância, ó Pelo visto é um lugar bom de lítio Top Aí, ó Download de dados Dessa cápsula Será que não vai ter nada em volta? Pelo visto não Ah, aqui, ó Da Cyclops Já liberou? Ah, não Falta dois Beleza Falta dois pra gente liberar a Cyclops A Cyclops é um submarinozão muito louco Top Com esses peixinhos aqui O que mais será que a gente consegue aqui, hein, família? Não sei Vamos ver Vamos ver 30 segundos Pode ter mais lítio Beleza Vamos voltar lá Teve mensagem no rádio Não sei se eu perdi Ou se já Já computou o automático Deve ter computado Bora, vambora O que é isso aqui? Ah, é salto Opa Ah, se é a glide Eu não vou nem pegar Porque Titânio já tá suado Descarta Vamos embora Desse lugar escuro Esse mar profundo Eu acho que depois a gente Meio que faz uma melhoria também Pro Ciamor Mais profundo Por enquanto ele vai 200 Se não me engano Tem como melhorar isso depois também Eu não tenho certeza Acho que é umas melhoriazinhas Que a gente faz dele Tem como ir até 250 Alguma coisa assim Vamos lá Vamos lá na base Tadinho desse peixe Vou dar uma reparadinha aqui No meu Ciamor Eu acho que tem uns lugares Daqui dele Que a gente olha Aqui é célula Aqui ó Cessar melhorias Ah, é isso mesmo pessoal É isso mesmo Vai ter como fazer uma melhoria Que ele vai mais profundo Vai ter umas outras É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso aí E tem um jeito de dar nome nele Mas eu não lembro como é que dá o nome Deixa eu ver aqui Aqui ó Temos mensagem Vamos ver Opa, cápsula 12 Já vou aí atrás Já vamos ir atrás Beleza Vamos lá Ixi 250 metros de profundidade Vamos no oceano Ai meu Deus Então nós vamos ter que usar o Ciamor E o Cia Glide Vai ser perigoso Igual aquela outra Do último episódio Alfemaria Aqui vamos Ficar de olho ali Na hora que bater os 200 metros Eu já Não ir mais fundo Ah, aqui é essa Que a gente já tinha olhado Cápsula 6 Assim que a gente tiver acesso ao braço gravitacional lá A gente já pode ir na aurora E aí eu não lembro exatamente quais os riscos O que é que é melhor fazer Mas a gente vai ir De qualquer forma nós vamos ir Tô com a bateria? Tô Deixa eu já comer esse bicho aqui Minha água como sempre A água sempre abaixando Bacana, eu já abaixei muito sem querer Mano, o que é que é aquele tcholosco ali Olha Caraca, que doideira A eficiência diminui Qualquer coisinha ele já abaixa. Abaixa de novo, que ódio. Mano, quer subir essa pega? Tá. A gente tá nos setenta metros do negócio. Beleza. Atividade vulcânica. Meu Deus, olha esse bicho. Pior que eu fico querendo... Analisar... Nossa, o negócio tá do lado do vulcão, ó. O canhão... Opa, o canhão de repulsão. Nice, liberamos. Já liberamos. Agora a gente tem que conseguir criar isso aí pra gente ir pra Aurora, pessoal. Meu Deus, ele é muito feio. Não foi? Caraca, olha que bagulho doido. Não sei se tem alguma coisa aqui que a gente pode pegar. Isso aqui deve dar pra plantar também. 30 segundos. Desce muito mais rápido o oxigênio nessas regiões. Fica muito esperto. Beleza, deixa eu analisar o bicho lá, porque eu gosto de analisar os bichos e tudo, tá ligado? Eu acho que foi. Não, não foi não. Nossa, esse bicho é chato pra escanear ele. Quase morri só tentando escanear o bicho. Mas agora foi, né? Tá, agora foi, agora foi. Não sei por que eu tenho essa cisma também de ficar escaneando tudo. Ó, o louco. Ó, tem mensaginha no rádio. Vou usar mais um kit aqui por garantia. Vamos embora. Vamos embora que já tá bom demais. Já consegui a receita do negócio gravitacional lá pra poder explorar a Aurora. Tem mensaginha. Bora pra base. Chegamos, família. Chegamos na base. Vou dar uma reparadinha aqui no meu C-Amor. Já vou trocar a... A bateria desse troço aqui também. Aí, beleza. Essa outra tá acabando, mas eu posso deixar ela na mochila por enquanto. Não tem problema não. Vamos ver a receita lá do negócio que a gente precisa fazer. Mas antes tem a mensagem no rádio. Opa, cápsula de sobrevivência 4. Perto da Aurora. Os peixes bem grandes ao nosso redor. Estamos próximos aos sites de caixa de caixa para trazer a proteção de radiação. 4 horas. Top. Deixa eu ver. Ah, essa daí não deu a localização, né? Não sei se foi diferente. Tá. Ó. Ué! Não foi isso que a gente tinha liberado? Eu fiquei todo feliz à toa? Nossa, acho que pelo visto eu fiquei feliz à toa, pessoal. Agora eu tô confuso. Eu achei que tinha liberado a receita do negócio. Mas não liberou foi nada. É isso mesmo, produção? Vamos ver. Penhão de propulsão. Ingredientes desconhecidos. Ué! Tinha ficado feliz à toa. Que merda. Ó, esse bicho dá desnoito de alimento, 10 de água. Beleza. Falando em água, a gente tem que pegar os bichinhos de água de novo. Nossa, eu fiquei feliz à toa agora, chat. Achei que eu tinha liberado a receita do canhão. Mas não liberou. Será que é bug? Ou será que eu entendi errado mesmo? Não entendi. Tá bom. Vamos pegar aqui os peixinhos de água. Bota mais um aqui. Preciso de mais alguém. O xp aqui é qual? Overfish? É. Deixa eu pegar um desse. Isso eu não tinha visto ainda. Mais um de água aqui. Mais um de água aqui. Beleza. Tá, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer para liberar esse canhão de propulsão logo. Preciso liberar isso daí. Urgente, velho. Mais água. Aquele peixinho lá, eu queria fazer ele com sal. Deixa eu ver se eu tenho sal aqui, mas eu acho que eu não vou ter não. Valeu os bauzinhos. Acho que eu não vou ter sal, não. Ah, tem sim. Ó, bicho. Fazer esse peixoso aqui com tal, para ele ficar para sempre na nossa mochila. Ó, ele dá 23 de alimento. Ué! Menos dois de água. Nossa, esse é horrível. Vou até consumir ele já de uma vez. Esse é bem ruimzinho. Beleza. Temos mais uma água no inventário. E já dá para explorar. O problema é, aonde explorar agora, né? Deixa eu só ver aqui se temos mais alguma coisa que dá para fazer. Esse amostra de tubo de coral aqui, a gente tem que começar a coletar. Depois a gente tem que fazer esse alvejante. Beleza. Baleiras. Esse rebriefer aqui, eu não sei se a gente cria ele ou não. Agora, aproximadamente a 150 metros noroeste da lateral esquerda da aurora. Putz, não sei se eu vou lá. Acho que eu vou tentar ir aqui, pessoal. Noroeste da lateral esquerda. Deixa eu ver se eu consigo entender isso. Noroeste da lateral esquerda. Deixa eu analisar aqui, ó. Eu acho que ela está aqui, né? Bem nessa... A lateral esquerda. Noroeste. É, teoricamente ela está por ali, né? O que será que é aquele troço flutuando lá? Será que é ela? Tem um troço flutuando ali, né? Deve ser ela. Bom, não sei, mas vamos lá tentar. Vamos tentar achar essa Pemba. Esse sinal 4 aí. O meu medo é só ir muito perto da aurora, porque quem já jogou o jogo está ligado, né? Eu lembro mais ou menos. Chegar muito perto da aurora não é um bom sinal. Opa, esses destroços aqui. Vamos ver. Sinalizador, eu estou precisando muito disso. Aê, liberado. Faltava só um. Graças a Deus, agora a gente vai poder fazer o sinalizador, finalmente. Vamos ver o que a gente acha mais por aqui, né? Vou pegar uns titâneos. Analisador de fluidos não funcional. Ué, deu para pegar esse troço. Seaglide. Acho que é só, né? Acho que é isso. As musiquinhas do Subnáutica são muito boas, né? Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tá. Eu não consegui ver aquele troço que estava dando para ver de lá de cima, né? Será que eu já passei dele? Isso é um negócio bem doido, né? A gente vê umas coisinhas na... Na pontinha da água, mas depois eu não acho. Vamos lá, eu vou tentar corresponder mais ou menos a foto do negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Noroeste, mais ou menos. 150 metros da aurora? Eu acho que eu já passei desse lugar. Pô, será que é aqui que tem uns destroços aqui, né? Nossa. Eu estou em um lugar muito, muito, muito perigoso. Eu já estou praticamente dentro da aurora. Ó, vou tentar ir em direção ao noroeste para a gente ver se a gente acha esse troço. Tá bom. Creta. Dá muito medo dessas partes aqui, será louco? Noroeste, noroeste. Vamos ao noroeste. Vamos ao noroeste. Eita. É estranho que ela tá em cima, né Teoricamente é a coisa mais fácil do mundo achar E eu não tô achando Bom, vamos voltar pra base Vou tentar criar uns sinalizadores E de lá da base eu vou tentar enxergar esse troço de novo Essa cápsula Ó, tem mais mensagem no rádio Falou demais Caramba, meu Ciamoc já tá 58 de energia Perigoso, perigoso Eu não lembro como é que é a questão de bateria dele Deixa eu ver aqui Ah, é célula de energia no caso dele Não é bateria não Tem que ser a célula de energia grandão Vamos ver Estamos chegando perto do planeta agora Caramba, mas agora não sei o que que eu faço Não sei se eu vou na Sambin Não sei o que eu faço Que doideira, meu irmão Ah lá Tem um contador e tudo Ok, acho que eu tenho que ir então, né Não lembrava disso É, nós temos que ir, família Se o resgate tá vindo, nós temos que ir, né Bora que bora Sinceramente eu não lembro o que que acontece nessa parte Não, peraí, antes de ir Será que eu não consigo fazer os sinalizadores, não? Porque talvez houve até nisso Se não me engano Esse negócio vai dar merda E a gente vai ter que Lembrar do local que Que eles vão tentar pousar Ah, eu lembrei que acontece Eu lembrei, eu lembrei que acontece Vai ser foda pra caramba essa parte Agora eu lembrei Agora eu lembrei Vai ser da hora pra caramba essa parte E eu acho que é bom levar um sinalizador assim Que já vai marcando os lugares Beleza Tô carregando três deles Vamos lá Essa parte vai ser foda pra caramba Depois a gente tenta achar aquela cápsula quarta de novo Tô inculcado com aquela cápsula Teoricamente ela é passinha de ser achada Mas até agora eu não achei Vamos lá, vamos lá Let's Boris Que Boris O local de pouso da Sambinha A Sambinha veio resgatar a gente Ó Uma ilha, hein Doideira Spoiler Vai dar uma merda danada Ixi, tem outra mensagem de rádio Mas, ué Isso me complica, né, Júlio? Eu acho que se a gente chega aqui antes do tempo O tempo passa também, se não estou enganado Vou deixar o Ciamorfo aqui mesmo Ó que doideira Chegamos numa ilha Daí eu acho que o tempo não passa não A gente tem que Esperar aqui na ilha mesmo Nesse caso Enquanto isso vamos explorando, né Aerohaya Aí pegamos Astergente da cabela Esse bicho aqui é chato pra caramba Aí, ó Vamos ver o que a gente encontra Engraçado Eu lembrava que o tempo Eu achava que o tempo passava Na hora que a gente chegava Deixa eu dar mais uma olhada Porque talvez a gente tenha que ficar no local exato Pra passar o tempo Ó, tá mandando fazer auto-escaneamento Deixa eu ver Bactérias Fica atento aos citomas Ih, rapaz Eu lembro que tem alguma dessas plantinhas Que dá pra pegar Se não estou enganado Não sei qual que é Tem alguma delas Acho que é essa daqui, não é? É aí, ó A gente pode plantar elas Eu não lembro pra que exatamente Mas eu tenho que é bom plantar E elas dão alimento E... E oxigênio E água Ah, eu acho que era isso Acho que a gente plantava ela Pra ficar tendo fonte de alimento E água Acho que era isso Bom, já vou deixar um sinalizador nessa ilha Deixa eu ver se dá pra soltar Aqui mesmo Editar nome Eu vou colocar aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui, ó Ilha Aí, ó Já fica marcado Já Show de bola Enquanto isso Vamos explorando aqui, né? Ó, tem x Sai, bicho desgraçado Correu? Não, ele não morre Como assim Ó, tem que ser umas três facadas dessas Corre, praga Não dá pra matar esse bicho Tem lítio Conseguimos o ouro Esse ouro eu não faço ideia Qual que é a utilidade Mas vamos pegando Esse a gente vai pegando Nossa, não sei se eu já tento Explorar aqui Amo o da caverna Isso aqui, se não me engano Tem como pegar E eu tava precisando, eu acho É isso mesmo Eu tava precisando disso aqui Já vamos pegar alguns Pronto As cavernas Só tem que ficar atento Que a gente vai adentrando Quando menos espera Já acabou o oxigênio Violinda Tá, como que eu saio daqui agora? Puta merda Puta merda, véi Meu Deus Eu odeio esse jogo Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Ufa Onde é que eu tô? Não, eu saio Eu saio Outro lugar Aqui, né? Onde é que eu tô? Tá Tô safe Tô safe Jesus Nó Bonita, hein? Até tirei um print Aqui agora Bonito de lindo Ó a estrutura Olha a estrutura ali Eligen ali, ó Que é isso aqui Minha gente Negócio ali Eligen aqui Muito louco Olha só Tábula roxa Antiga tábula alienígena Com símbolo roxo Ah, esse negócio Vai estragando Eu vou consumir eles Enquanto isso Esse é o jeito O que é aquilo ali? Vamos ver Eita, tem esse bicho Do capeta Nossa O combate desse jogo É uma coisa Incrível Motor da Cyclops Top Será que tem mais alguma coisa Por aqui? Meu Deus Tem um bichoso ali Ai, ai, ai Eu preciso analisar Isso aqui, jogo Ixi, desgraçado Ó Nossa, a Cyclops Tá quase liberada Deve ter mais parte dela aqui Mas eu tô com medo Daquilo ali, ó Credo 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 Jesus Deixa eu continuar esse caminho aqui Que tá dando bom Tô descobrindo várias coisas Vamos ver o que que tem aqui dentro Que viagem é essa, meu? Nossa, tem muito desse bicho aqui Opa, rosa Calho manchado Calho manchado Sai, bicho do capeta Continuar subindo Não sei se eu devia tá fazendo isso agora Mas não tem nada Olha só Que diabo é isso Onde é que eu tô? Inseri o cubo de íon Nossa, eu não lembrava disso Aquele cubo de íon Que foi lá na base Não lembrava dessa Preuda Senão já tinha trago já Eu acho que é isso Acho que depois que a gente insere aqui A gente vai entrar nessa estrutura alienígena Que eu me lembro é isso Droga, eu podia ter trago já Se bem que agora eu nem sei se vale a pena A gente entrar aqui Tem que esperar esse O acontecimento da Sandin É, acho que é isso Vou descer ali pra gente esperar o acontecimento Vamos lá Quase dando tempo ali de chegar o troço Achei mais umas coisinhas aqui, ó pessoal Fragmento de tábula roxa Ok Deixa eu até visualizar Esse dispositivo é mais leve do que parece Tem um símbolo que é parecido com o Iluminado com uma luz roxa Mesmo com a energia interna Sem a energia interna funcionar O acúmulo de algas no exterior indica Que foi abandonado por centenas até milhares de anos Mesmo com tecnologia do dispositivo sendo muito mais avançada Que é a da federação E a falta de um método claro de interagir com o instrumento É mesmo assim possível fabricar uma cópia física exata do dispositivo se necessário Tem como analisar aqui também, ó Ah, tem como a gente inserir a tábula aqui, ó família Aquela que a gente pegou lá atrás Caraca, que doideira Deixa eu até tirar mais um print aqui É composta por uma liga de metal com uma integridade sem precedentes Ó, que doideira Enquanto o negócio vai chegando a gente vai explorando aqui Se tiver algo pra analisar a gente analisa Olha, o que que é isso aqui Terminal de informações Informações, linguagem desconhecida, decodificação e andamento Top Dentro de missão Não foi possível extrair informações úteis Porém, análises do local conseguiram obter informações sobre o equipamento em si É provavelmente um computador em estado sólido É provável que a espécie que construiu essa tecnologia desenvolveu evolutivamente e artificialmente A capacidade de ouvir esses sinais e os entender Essa civilização possui um poder cognitivo maior que a do Que a de um humano normal Avaliação Mais pesquisas é necessário Ok Ai meu Deus Caí nessa bomba Deixa eu ver Eu tô com 54 de vida Eu tô com 54 de vida Não vou usar o negócio de vida ainda não Tem um cubo Nice Vai dar pra gente usar lá Aquele negócio Ufa Então eu não fui até um burro de não trazer E aonde que eu peguei aquele outro cubo Eu não sei né Foi naquela caverna Acho que no episódio anterior Uma caverna que a gente entrou A gente conseguiu Ó, tem mais um aqui inclusive Tem mais dados aqui ó Identificação em andamento Dados baixados Meu Deus Onde é que eu tô Puta merda Não sei se eu queria isso Controle do campo de força Tá Eu vim dali né Fazer um auto escaneamento aqui Pra ver se Infecção bacteriana em seu sistema Está progredindo Irritação na pele Nossa senhora Que medo desse negócio Caramba Onde é que eu tô família Onde é que eu tô Tem mais um cubo aqui ó Pegar Ok Tem mais caminho pra cá Meu Deus do céu Completamente perdido já Parece um chip De computador O que é isso aqui Rifle alienígena Eu quero Eu quero Eu quero pra mim Eu quero Doideira Subi aqui Opa Tem um negócio aqui Mais uma tabula roxa Beleza Isso aqui Seja importante Pra usar em algum lugar Dispositivo alienígena Isso aqui é uma referência Ao Dash Só pode Igualzinho o negocinho Igualzinho o negocinho Lá do Dash Núcleo energético Também Atirei mais um print Núcleo energético O que é isso Eita Caramba O que é isso Traduzindo Não pode desativar a arma Este planeta está em quarentena Deixa eu ver Estudo de espécimes vivos Objetivo Criação de um antídoto Para a bactéria Altamente infecciosa Chamada CARA Dados corrompidos No caso de um surdo Os procedimentos de quarentena Serão importados automaticamente Com efeito imediato A plataforma de implementação De quarentena Atingirá todos os veículos De pouso Ou decolagem Para evitar a propagação Da infecção Para fora do planeta Vixe Mário Qualquer coisa Que tentar pousar Vai ser impedida Então vocês já Já entenderam né Já entenderam Entendido né Eu quero sair daqui Eu quero sumir daqui Pelo amor de Deus Como que some daqui Eu já não faço ideia Deixa eu tentar voltar Tudo que eu acho Que tem um Uma forma de sair Por aquela água Lá né Aqui ó Vambora 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 Meu Deus Vai Forma de vida Ali ali Gira Portalizador Que desgraçado Que desgraçada Que desgraçada É essa E tinha umas estruturas Lá embaixo Para a gente acessar Que desgraçada Meu Deus Meu Deus 14 minutos Acho que em 14 minutos Acho que em 14 minutos A gente vai lá em cima E coloca o cubo Lá naquele lugar Já que a gente Achou os cubos Deixa eu só comer Esse alimento aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Me preocupar com esse negócio Dessa bactéria Não lembro Não lembro o que a gente Tem que fazer não Vamos lá família Me ajuda aí nos comentários O negócio tá louco Lá em cima Colocar aquele cubo Aqui eu já tinha vindo? Acho que eu já tinha vindo Aqui não Acho que não tem nada Acho que é só Entrar aqui mesmo Aí Vou colocar o cubo aqui Para ver o que que dá Toma Tá Beleza Eu não sei se eu entro Nesse negócio O que que eu faço Da vida Ok Ok Tá hipnotizado Ah bom Aonde é que eu tô Tá Isso definitivamente É outro lugar O jogo quer me deixar Mais desesperado Ainda Eu tô a dois mil metros De distância Do lugar que eu tava Olha isso Eu tô 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 Lonjão Ah Isso aí Isso é a terra seca É a terra seca Lembrei Lembrei Eu vou colocar um sinalizador Aqui também Porque eu não lembro Se essa marcação Da terra seca Sai depois Vou deixar um sinalizador Aqui Não tá dando Deixa eu ver Ué Subiu Oxi Ah tá aqui Achei que tinha perdido ele Tá Agora vai dar Vou colocar aqui Terra Seca É que eu não sei Se essa marcação Vai sair depois Eu prefiro não arriscar Deixa eu ver Deixa eu ver Tá marcando já Será Tá marcando Beleza Isso aqui Eu não lembro se dá pra pegar Deixa eu ver Dá não Capustro Capustro Voxel Esses negócios Tudo eu vou poder plantar Depois Copa de japa Nossa Tem muita coisa pra fazer Nessa terra aqui também Tudo isso Eu preciso pegar Esse troço Aqui Vamos ver Saiu a legenda Saiu a legenda Se eu for Se eu for Eu vou te enviar Minha coordenagem Eu não posso te deixar Então vem comigo Você não me deixou Muita escolha Receive a transmissão Do segundo Oficial Três horas Depois da última Atividade Ok Vamos tentar entender Aqui de novo Preciso dessa nave Inteira Caso queira fazer Contato a longa distância Com o QG Estou tentando fazer Uma queda controlada Explosão a bordo Da aurora Então Estática Queda planetária Em 30 segundos É Acho que foi o momento Da queda O momento da queda Da aurora Agora eu estou Preocupadíssimo Eu não sei Aonde fica Aquele lugar Lá Tem um negócio Ali em cima Agora que eu lembrei Agora que eu me toquei Tem duas partes Uma aqui E a outra lá na ponta Só que só tem 7 minutos Eu estou preocupado com isso Vamos ver Antepara Colocote Pegamos aqui Tem mais um PDA Palma Ambaia Ah Esse fruto aqui Se não me engano É muito bom Pegar ele Se não me engano Esse fruto aqui É importantíssimo A gente pegar ele Vou soltar Essas coisas aqui São menos importantes Pegar pelo menos Mais um Sexto carnívoro Doideira Nossa Meu personagem Estou travado aqui Não acredito Nisso Aí deu para sair Aí tem mais coisa Para analisar Tem essa redoma Aqui Essa estufa Não foi Observatório Vai logo jogo Estou com pouco tempo Acho que agora foi tudo Tem uma outra ponta lá É pessoal Não sei o que vai acontecer Nos cinco minutos Caso eu não esteja Lá no local Vamos descobrir Tem mais coisa ali A nave está ali no meio Ela dividiu Nessas três partes Tá bom Impressionante como Eu não lembrava De nada disso Uma lenda mesmo Ixi Para subir aqui Não está muito fácil Não Está bem perigoso Na verdade Uma lármore pequeno Batata chinesa Se não me engano Esses troços Que é muito importante De pegar Para plantar Deixa eu ver O que eu posso soltar aqui Aí eu peguei Peguei o que deu Padeira giratória Mais um PDA Com vários dados Acho que é isso Ih rapaz E para descer daqui Agora de buenas Não sei se dá para descer assim Acho que dá Ok Agora temos aqui Eita nós Descer aqui Ai caramba Morre diabo Morre diabo A parede orgânica Tem como analisar Bateria aqui De gasta Show de bola Nossa Que bicho chato Morre demônio Mais um PDA Caramba Muita coisinha Sai bicho Do cap Eita Ó tem como analisar Esse aqui também Sala multiuso Liberando várias receitas De construção Top Canteiro externo Legal Legal Olha Mais um PDA E uma tabula roxa Top Deu para pegar mais um desse pequeno Eu acho que é bom Eu acho que é bom pegar Essas outras plantinhas Aqui Sai bicho Do cap Eita Cadê Tá aqui Não é possível Tá pegando Tá pegando Aí agora foi Vou usar o kit Usar essa água aqui também Muito boa Ó Dá para pegar mais uma Coisa dessa aqui A batata Beleza Agora sim Eu vou tentar chegar lá no lugar Não sei se vai dar tempo Não sei se eu estou fazendo certo De explorar isso aqui agora também Mas Vamos que vamos Eu devia ter colocado O sinalizador Pertinho da entrada Do negócio Mas acho que eu não coloquei Será que por aqui A gente chega lá Aqui não Dá um aqui É para chegar na água Tem que dar um jeito De chegar naquele TP Ixi 25 segundos Ah mas deve ser Que o jogo mostra Outra cutscene Não é possível Acho que ele deve mostrar Mesmo estando longe É aqui ó Não vou chegar a tempo Ixi Para descer Tem que dar essa volta toda Tomei um dano Já deu tempo do negócio Vamos ver o que vai Descer Eu acho que eu perdi a cutscene Acho que é isso que acontece Tá Eles estão chegando Ah eu quero mostrar para vocês Olha lá O negócio deu um super laser Na nave que estava chegando Detonou ela Vai tirar mais um print aqui Basicamente é isso Detonou a nossa Nossa salvadora A SunBin Aí agora cai destroços Para tudo que é lado Aí se não me engano Nesses destroços aí A gente consegue acessar eles E liberar várias receitas também Basicamente é isso Não sei se dá para escorregar aqui Deixa eu ver Acho que dá Mas é isso O local de pouso dela Era aqui né Mas A estrutura alienígena Destruiu Não sei se já logo de cara Aqui tem alguns destroços Mas eu acho que não Mas é isso pessoal Esse episódio já está Longuíssimo né Episódio insano Eu vou pegar meu Ciamorp Aqui A gente vai fazer um cortezinho Lá para a base Se o caminho correr Tudo bem Caso aconteça alguma coisa Eu faço Eu não corto Para vocês verem Vamos que vamos Prontinho Chegamos família Estamos aqui No nosso bot São salvos Estão seguros E é isso Deu para progredir muito Deu para ver muita coisa aí Do jogo É nozes Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa saga Não esquece de deixar o seu like Também Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E até o próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri